Deixa eu voltar com a Lorena Gomes, direto de Anápolis, vai falar, vai atualizar pra gente o caso daquelas duas goianas que estão presas na Alemanha já há mais de um mês, depois que tiveram as malas trocadas por bagagem com drogas, né Lorena? Quais são as últimas notícias, as últimas informações pra gente? Repletas de cocaína, né Marcelo? Isso aconteceu no dia 5 de março, como você falou aí, já tem mais de um mês que elas estão presas. A justiça da Alemanha diz que tem indícios de que elas realmente sejam inocentes, mas pediu à justiça do Brasil que envie todo o inquérito policial, tudo certinho, porque é o seguinte, Marcelo, eles são muito organizados, então eles querem ver todos os vídeos, os vídeos desde a saída dessas mulheres daqui do Brasil até a chegada na Alemanha. Vídeos do check-in, delas desfachando a mala, pra ver se tá tudo certo mesmo, né? Eles acreditam que sim, que elas devem ser inocentes, mas eles precisam dessas provas. E aí a gente falou aqui na semana passada que elas tinham passado por uma audiência e aí decidiram que elas continuassem presas, né? Agora a defesa dessas goianas diz que acredita que elas devem ser soltas em breve e sem uma nova audiência. Vamos ouvir aí o que diz a advogada das duas, né? A Luna Provásio, olha só. A nossa expectativa é no seguinte sentido. Na audiência de custódia que aconteceu no dia 5, o promotor se manifestou que, assim que ele recebesse todos os vídeos e inquérito completo da forma como ele tava solicitando, ele, diante da análise das provas, ele poderia de ofício pedir a soltura das duas brasileiras. Caso o promotor, ele não faça isso de ofício, então vai ter que, nós vamos ter como advogados solicitar o agendamento dessa audiência de custódia, que pela lei alemã pode demorar duas semanas. Então eles alegaram que solicitaram o exame de DNA delas, pra ver se tava, se tem algum DNA delas na mala que tá com droga. Como elas nunca encostaram nessas malas, como elas não tiveram contato, então, de fato, essa vai ser uma prova benéfica pra elas. Mas a gente ainda não teve informação em que pé tá esse exame. Pode ser que demore mais algumas semanas ou meses. Marcelo, esse é um caso assustador, né, pra quem viaja aí, como era o caso dessas duas mulheres goianas, né, a Geana e a Cátia. Elas estavam indo pra Alemanha, tava tudo certo, inclusive, aí, uma passagem comprada há bastante tempo, com seguro viagem. Por isso que a polícia começou a desconfiar e até investigar esse caso, né, porque diz que elas não tinham o perfil de mula, né, era algo muito organizado, já com antecedência de quem ia mesmo passear. E aí foi quando a Polícia Federal começou a investigar e nessas imagens aí, que devem ser enviadas pra Alemanha, Marcelo, mostram que as duas, elas acabam despachando ali uma mala branca e outra preta. E as malas que chegaram na Alemanha eram marrom, escuro e claro. Essa troca teria acontecido no maior aeroporto do Brasil, o aeroporto de Guarulhos, feitas por funcionários, trocas feitas por funcionários terceirizados que trabalhavam lá no aeroporto e que a Polícia Federal descobriu por causa dessa investigação e acabou prendendo essas seis pessoas. A Justiça do Brasil diz que tá fazendo o máximo aí pra ajudar essas goianas é que elas possam ser liberadas o mais rápido possível. Marcelo. Eu não entendo, Lorena, como é que o governo até agora, o governo brasileiro, já não entrou em contato com o governo da Alemanha pra poder resolver a situação dessas brasileiras, né? Pra, de fato, pedir a soltura delas imediatamente, porque já existem provas suficientes pra liberação dessas duas mulheres que estão presas há mais de um mês. A Polícia Federal já enviou, já solicitou, mas a pessoa do presidente mesmo solicitar diretamente o governo da Alemanha pra que isso tudo se resolva rapidamente. Obrigado. E a gente tem que respeitar também a justiça alemã, né? Tá solicitando novas provas, solicitando mais documentos, mais imagens. Fato é que quando elas saírem, certamente vai rolar um processo gigante aí contra a empresa, né? De aviação, que é a responsável pelas bagagens.